A Associação Comercial Comunidade Cinesa Timor-Oan, atualmente a Sao Ne, relaciona a declaração deputada da bancada junto Olinda Guterres, o finalize o Parlamento, nebe a Sailefuan Sina Pirata, a deputada da bancada CNT, Fernanda Lai, nebe a declaração e a plenária Holian Português. A Associação Comercial Comunidade Cinesa Timor-Oan considera a linguagem deputada Olinda Guterres, contra uma lei ainda não viola o regimento do Parlamento Nacional. A Associação Comercial Comunidade Cinesa Timor-Oan, atualmente a Sao Ne, investiga a deputada Olinda Guterres, o comportamento e a deputada Fernanda Lai. A Associação Comercial Comunidade Cinesa Timor-Oan considera a minha protestação Mandação Comercial Comunidade Cinesa Timor-Oan. A Associação Comercial Comunidade Cinesa Timor-Oan sente ofendido. Em Aminacar, cató, se afasta a minha ele, sua empresa, a deputada Olinda Guterres, o valor das lei ainda não viola o regimento do Parlamento Nacional. Também, Sr. Presidente do Parlamento Nacional, atoram medidas do regimento do Parlamento Nacional onde investiga a deputada Olinda Guterres e o comportamento de vida. A comunidade chinesa Timor-Oan formou a contribuição para a luta e a libertação nos membros malos, mas a faca de ser a nossa vida. A deputada Sra. Olinda Guterres, nós merecemos um ato de um Parlamento Nacional que pode representar o povo quando a minha razão tem respeito ao povo. Representantes da juventude de Sina Timor-Oan, o que considera que a deputada Olinda Guterres é a deputada Fernanda Laine, la educa povo no Hanessan tentativa de sobo unidade nacional. Enquanto o acontecimento de Moço e o Quarta Lorozano resta em rito fulano, entre a deputada Olinda Guterres e a deputada Fernanda Lay e a NB consegue a Moço e o Insulta Malo na agressão físico e a plenária do Parlamento Nacional. Ação deputada Rua Nessa e a Nessa espetáculo deputado Sira Seluc e a Parlamento no Público NB acompanha a plenária. Abraão Amarral, Ziamen.